Em depoimento à Justiça Federal, o ex-governador Sérgio Cabral pediu desculpas à população do Rio de Janeiro pelo uso do Caixa 2. Depois de mais de 70 anos de condenações e 300 milhões de reais repatriados, uma tentativa de pedir desculpas. Eu tive uma vida muito além dos meus dinheiros lícitos. Eu peço desculpas à população por ter feito uso de Caixa 2. Sobrou tanto dinheiro que deu para Sérgio Cabral distribuir entre os assessores. Ele admite que oferecia salários poupudos de até 70 mil reais para quem apenas pagava contas pessoais dele ou ainda realizava serviços de office boy de confiança. Para o ex-governador, a tática dos delatores agora é culpá-lo em troca de algum benefício no processo. Basta apontar o dedo para mim e dizer que foi propina que ganha o prêmio da delação. Cabral atacou os ex-auxiliares. Só poupou alguns aliados que permanecem solidários a ele. Isso teria como provar, por exemplo, como gastou esse dinheiro? Excelência, isso implicaria em citar todos os companheiros meus de todas as lutas políticas. Depois de ser acusado por Carlos Miranda, principal braço direito dos tempos de poder, o ex-governador pode ser abandonado mais uma vez. Hudson Braga, ex-secretário de obras, também está negociando um acordo de delação premiada. Então só tem essas informações, mas gostaria de falar em outro contexto, caso o Ministério Público se interesse em ouvir essas informações. No depoimento de hoje, Cabral foi ouvido no processo em que é acusado de receber 47 milhões de reais da Carioca Engenharia, em troca de fraudes em licitações e superfaturamento de obras do PAC, do Arco Metropolitano e da linha 4 do metrô.